D-Bike, apoio, Federação Paulista de Mountain Bike e Seste Senat. Olá galera, tudo bem? Eu sou a Cris Goubeço, mais um D-Bike para vocês. E hoje muitas novidades e um programa um pouco diferente, não é mesmo Cleitinho? É isso aí gente, eu sou o Cleiton, sejam bem-vindos aí a mais um D-Bike TV. Quais são essas diferenças hoje que vocês vão estar acompanhando aí? É, sabe lá no Padre Pedalaí, a gente pega uma celebridade, alguém tem algo novo para contar com a gente? Gente, hoje a gente vai fazer o Pedalaí com um vídeo enviado, um vídeo muito legal que virou o nosso Pedalaí, não é? Exatamente, foi um desafio que o próprio Joel Formiga, um cientista político, fez para ele mesmo. Vocês vão conferir aí durante o desenrolar do programa. E também, fica a dica de hoje, uma dica parece uma coisa de relacionamento, amor entre você e bicicleta? Não é de relacionamento, eu diria, mas é como medir a relação, o desgaste da relação da tua bike. No quadro do evento de hoje, uma cobertura mais que especial. É, lá do quinto desafio da Santa, que aconteceu lá em Salto, não é isso Cleiton? É isso aí, como funciona o Downhill, o que é essa modalidade, além de toda a cobertura desse evento fantástico que você vai conferir agora aí. Roda a matéria! E aí galera do D-Bike, estamos aqui em Salto, essa cidade maravilhosa, ao fundo aí do Rio Tietê, uma prova de Downhill, que é válida como segunda etapa da Copa Brasil de Downhill Urbano, válida também para o ranking da Federação Paulista de Mountain Bike. Cara, fantástico, mais de 100 pilotos aqui, um evento que promete. Olha aí da onde a galera sai, ó, estreitinho mesmo. Larga aqui do Monumento da Santa, desce esse caracol, a galera sobe por aqui também, e aí, tá curtindo? Show! Isso aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Uhul! Muito louco, muito louco. Aí sim, tá vendo? Essa é a vibe do Downhill. É isso aí, ó. Galera apitando, fiscal de pista apitando. Vocês devem estar escutando aí um monte de apitinho. A galera usa o apito no Downhill pra informar que o atleta tá passando. Assim, quem tá na pista consegue identificar que o cara tá vindo e já liberar o caminho. Assim, ninguém é atropelado, né? Afinal de contas, Downhill é alta velocidade. Tô aqui com o Marcos Lira, Lira que é presidente da Federação Carioca de Mountain Bike, tá aqui como atleta hoje, correndo aí mais uma prova de Downhill. Lira que é um veterano do esporte, né, Lira? Quanto tempo você anda? Ah, já anda aí uns 14 anos, 14 pra 15 anos. E explica pra galera um pouco o que que é o Downhill. É um esporte, assim, tão perigoso que nem todo mundo fala. A turma acaba falando que é uma coisa de maluco, né? Quem assiste pela TV fala, meu Deus, esses caras são malucos descendo morro. Mas não é bem assim, né? Não, não, com certeza. O esporte é um esporte muito técnico, né? Não tem nada de loucura. Você tem que ter um pouco mais de adrenalina, mas de loucura não tem nada. Você tem que treinar bem, ter consciência do que tá fazendo, que realmente são obstáculos muito perigosos. E se você não tiver condicionado e uma técnica pra fazer isso aí, você vai se machucar feio. E conhecer a pista também, né? Exatamente. Você chega um pouco antes pra conhecer a pista, mas quando você anda em diversas pistas, você já sabe mais ou menos o que fazer em cada uma delas quando você chega. Vai, como é que vai fazer a prova? Já decorou a linha, já memorizou? Já estudamos bastante a linha, dá pra ir bem de boa, bem sossegado pra fazer um tempo bom. Cara, a pista assim é bem tranquila. Eu achei que ficou legal por causa da chuva, deu uma dificultada, que eu acho que precisava um pouco. Foi bacana, agora tá com sol aí, não tô gostando, mas é legal que é um parque assim de turismo e tal. O pessoal conseguiu fazer o evento aqui dentro, é difícil isso. Você, pelo que eu sei, sempre tá ali nos top 3 da pista. E hoje, como é que vai ser? Ah, é tudo ou nada, né? Tá valendo ponto pro ranking. Eu queria ficar no máximo em segundo no ranking da CBMTB, porque tem o esquema aí pra ganhar um apoio legal. E eu tô no esquema aí pra tentar pelo menos o segundo lugar. E aí, Felipe, o que você tá achando da pista aí? Uma pista de granito, né, meu? Um terreno diferente pra ter um downhill urbano, né? Deve ser liso pra caramba. Essa parte do granito, cara, é um pouco complicado, porque mistura um pouco de terra, o pneu passa na terra, suja. A hora que você entra no granito, tá liso. É meio complicado, ó. Tem que apurar bem a técnica pra não escorregar e acabar caindo. Mas o legal é o público, então, de ficar perto do evento. Isso, o público. É bem comparado, assim, a Santos, assim. A galera gosta bastante. Vem o pessoal olhar mesmo, assim, conferir de perto, ver como que é o evento. Meu, que matéria. O Cleiton conferindo lá de perto, sentindo a emoção. Passando pra vocês essa emoção, né, entrevistando todo mundo que tava lá participando. E eu tô aprendendo um pouquinho mais sobre o downhill e tô descobrindo que não é coisa pra maluco, não, né? Não, não. Na realidade, o downhill é um esporte muito técnico. Que nem o Lira tava falando, são muitas técnicas de visualização que são usadas. Então, o piloto, ele tem que decorar a pista inteira, Cris, antes de descer. Porque você não vai conseguir desenvolver... A vir na barriga, só de assistir. Você não vai conseguir desenvolver alta velocidade num lugar que você não conhece. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, é uma modalidade de muita técnica, muita concentração. E agora, então, vamos pro... parte especial do programa, que hoje começa diferente, né? No nosso quadro Pedalaí. É, o Joel Formiga. Vocês vão estar acompanhando ele, que é um cientista político, né? Vocês vão estar vendo qual foi o desafio que o Joel se lançou. Confiram. Confiram. Eu levei três anos estudando para escrever essa dissertação de 120 páginas. sobre um assunto super cabeludo. A corrupção política e o caixa 2 de campanha no Brasil. Já a USP levou um ano para preparar o meu diploma de uma pagininha só. Mas tudo bem, agora tá pronto e tá na hora de buscar. Como ciência política tem tudo a ver com a qualidade da vida na sociedade, e eu sempre fui muito ligado na questão de mobilidade urbana, resolvi fazer uma experiência. Como será o uso da bicicleta como transporte urbano na cidade de São Paulo? Então, eu vou buscar o meu diploma lá na USP de bicicleta. Será que vai dar certo? Eu não entendi muito bem, fiquei me perguntando por que ele ia fazer aquilo. Eu falei, porra, mas você vai correr ali no caminho? Eu acho muito perigoso, acho que não tem nada a ver. Pega um carro e vai de carro, ou pega 350 milhões de transportes públicos e chega na USP de transporte público, mas de bicicleta? Eu achei que é muito absurdo. É que se ele morrer, eu não vou chorar, eu não vou ficar fazendo o movimento da paz pelas bicicletas, nada do gênero, é ele que se vire. Aquários é uma loja especializada em aquários doces e marinhos. Oferece uma enorme variedade de peixes e plantas aquáticas, além de prestar toda a assistência e manutenção necessária para o bom funcionamento do seu aquário. Trabalhamos há mais de 30 anos com o aquarismo e estamos em uma localização de fácil acesso. Temos um belo showroom de lagos e aquários. Venha conhecer o nosso Jardim das Linféias e desfrutar de um ambiente agradável, calmo e relaxante. Se você é ciclista recreacional, esportivo ou se só usa a bicicleta como meio de transporte, feliz-se à Federação Paulista de Mountain Bike e passe a contar com todos os benefícios que só ela pode te oferecer. E o melhor, você faz a filiação pela internet, sem sair de casa. Após a filiação, você receberá em casa uma linda carteirinha magnética de PVC personalizada. Passará a contar com a cobertura de um seguro de acidentes pessoais, similar ao DPVAT da carteira de habilitação, mas voltado para o ciclista. Tem desconto de 6 a 10% nas lojas conveniadas à Federação por todo o Estado. Ganha desconto na taxa de inscrição dos eventos da Federação e parceiros. Recebe e-mails e informações dos eventos ciclísticos que acontecem por todo o Estado e muito mais. Todos esses benefícios com uma unidade de só R$ 38,00. O que está esperando? Feliz-se agora e pedale com mais segurança e responsabilidade. Venha para a Federação Paulista de Mountain Bike você também!